MÚSICA MÚSICA Só pra aliviar o estresse, ela gosta que bota nela O VN não perdoa e vai arrebentar com ela Nove e a viga de quatro, ela fica preparada O VN hoje te pega e vai te deixar funcionada Toma leitada, leitada Toma leitada, safada, caramba Toma leitada, leitada Toma leitada na cara, safada Toma leitada, leitada Toma leitada, caralho Toma leitada, leitada No bailão, só moleque cica Camisadinho, polo da Lala e trinta Muita chave, e ela se interessa Quatro M putas, skunk e festa No bailão, só moleque cica Camisadinho, polo da Lala e trinta Muita chave, e ela se interessa Quatro M putas, skunk e festa Então desce na piroca, vai novinha sua safada Tá muita acelerada, parece que tomou bala Tu tá muito precipitada Olha o que que vai acontecer O meu bonde já te avistou e tá doidinho pra te cometer Tu tá muito precipitada Olha o que que vai acontecer O meu bonde já te avistou e tá doidinho pra te comer Vai com a tcheca na moral, novinha se não dá ruim por si Vai com a tcheca na moral, no pau se não dá ruim por si A chata dela bate de frente com o meu pau e tem o PT A tua chata bate de frente com o meu pau e tem o PT Vem Magalenha Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão Vem fazer armação Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão E aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Então soca, soca no rabetão, toca com prisão 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 É de filha da puta, não fica pequena, pode me fuder Tapa na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Comi todas as posições, jogando de lado, de frente e de costa Hoje eu quero ganhar uma passada de piroca Vai Luan, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos coxa preta Vai Luan, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos coxa preta Bala doce, o uísque lança, bala doce, o uísque lança É a minha mistura perfeita, que a piranha ama Bala doce, o uísque lança, bala doce, o uísque lança É a mistura perfeita, que a piranha ama Vai pro trancar, vai pro trancar Se eu fingir e sair Muraí na noitada Me acabando de rir Se eu disser que não digo E não digo Só vou aprontar É pensando direitinho Assim bem, minutinho Você não sabe acompanhar Vou arrancar do aval Eu tô no meu cabide Pra perdurar Quero ver se você tenha de tudo Vai, cara Eu se assumi dos lugares Dos bares e esquinas E ninguém me encontrava E se me virem sambando É de madrugada E você for até lá É que eu sou um giratinho Tem minutinho Você não sabe acompanhar Vou arrancar tua luz E for no meu cabide Só pra pendurar Quero ver se você tem de tudo E se vai, cara Se eu fingir e sair Por aí na noitada Me acabando de rir E se eu disser que não digo E não digo E que só vou aprontar É que eu mando direitinho Esse pênis que dizem que você vai gostar Vou arrancar tua luz Estou no meu cabide Pra pendurar Quero ver se você tem de tudo Vai, cara Eu se assumi dos lugares Dos bares e esquinas E ninguém me encontrava Se me virem sambando Até de madrugada E você for até lá É que eu sou um giratinho Tem minutinho Tem minutinho Você não sabe acompanhar Vou arrancar tua luz E for no meu cabide Só pra pendurar Quero ver se você tem de tudo E se vai, cara Pode fazer o que quiser Até me machucar Transborda no meu coração Só amor Desde o momento que eu te vi Não pude acreditar Mas se eu não conseguir Vem me amar Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo? Estou junto e misturado Meu bem Quero ser seu namorado Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos junto e misturado Meu bem Quero ser seu namorado O meu grupo balança Querendo encontrar o seu amor O swing do rotul Me leva Com você Me leva Me leva Me leva Meu bem Me leva Que só fico louco Com você Me leva O que só fico louco Com você Para te deixar Ah, as neblinas das manhãs Fazem não te reencontrar Difícil até te procurar Ah, mas com você queria estar No dia vou declarear E o coração reencontrar O amor É como um pedacinho de céu Sou todo love, love São lábios de mel A esconder você Onde é que foi Parar Por que será Amor É onde eu queria estar Com você E amar Espalha brisa em alto mar E aí Jeito bobo Ah Onde me faz imaginar Tô pura forma de chegar Mas tô chegando em algum lugar Se a gente não queria conhecer Se a história pode acontecer Se o coração me envolver É como um pedacinho Sabendo eu sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias Três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina amada Quem sabe o príncipe Virou um chato Que vive tanto no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Eu sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta E não aprende a amor Eu sou poeta E não aprende a amor Eu sou poeta E não aprende a amor Ela me liga pra me ver Doida pra vir pro QG Já que você quer loucura Hoje você vai fazer Vai se jogando pra tropa Mexendo pra lá e pra cá Vai! Esse é o momento de você se revelar De você se revelar Ela só quer Colinho pra sentar Ela só quer Colinho pra sentar Ela só quer Colinho pra sentar Vai! Esse é o momento de você se revelar De você se revelar De você se revelar Ela só quer Colinho pra sentar É muita loucura que eu passo no carnaval É muita loucura que eu passo no carnaval Como uma, como duas E depois tô dando tchau Não existe amor Amor de carnaval Não existe amor Amor no carnaval É só botada Botada Botadinha e tchau É só botada 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 Botadinha e tchau Não existe amor Amor de carnaval Não existe amor Amor no carnaval Não existe amor Amor no carnaval É só botada Botada Botadinha e tchau É só botada 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 Botadinha e tchau Deixa eu curtir Deixa eu viver meu carnaval Deixa eu curtir Deixa eu viver meu carnaval Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprende a alma 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 Me faz de gato e sapato E me deixa de gato Me enche de amor Me enche de amor Me enche de amor Lança Lança perfume Olha o swing Olha o swing Lança perfume Lança Lança perfume Muito On Eu tenho Lança Porra Eu tenho lança porra Então vem mamando Vai descer Vai subir Ok Eu tenho lança porra Então vem mormando, eu tenho lança, porra Então vem mormando Vai descer, vai subir, é a piroca de malandro Vai descer, vai subir, é a piroca de malandro Tá de copão, tá de lança, tá de copão, tá de lança O DJ do baile vai te chamar pra dança Dança, 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 dança Quando eu seguro o copão, a onda vai ser segura Me paga só um boquete, e depois te pago o beck Pega na rola e balança, e depois te pago o lança Me paga só um boquete, e depois te pago o beck Pega na rola e balança, e depois te pago o lança Me paga só um boquete, e depois te pago o beck Pega na rola e balança Pareia no beat, porra Porra até na trança, você no lagulança Porra, porra até na trança Toma, 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 toma safada, toma, toma, toma da lata Toma, 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 toma safada, toma, toma, toma da lata Se ficar balançando, vai ganhar só vira a lata Foi uma linda história de amor E até hoje eu já ouvi contar Do amor do príncipe Xajã Pela princesa Neumahal Do amor do príncipe Xajã Pela princesa Neumahal Pela princesa Neumahal Toma, 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 toma essa botada, catucada violenta Nessa foguenta, catucada violenta Nessa foguenta, catucada violenta Toma, 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 toma sua botada, catucada violenta E aí Sou tragueiro, sou guerreiro, tô solteiro Eu quero que vocês façam o que estiverem com vontade de fazer Porta pra cima aí E a partir de agora eu jogo o dedinho lá em cima que começou o canavral E o papo é assim ó J-C no beat Hoje é rave com as malucas, J-C que tá no som É rave com as tarata, dog beat tá no som É só colocar tão, com força no bolsetão Toma, 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 toma ta Toma, 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 toma ta Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma na xereca, na xereca vai tomar Tá ligado, bebê? É só botada, é só botada Na teca da malvada, é só botada, é só botada E aí, Jotancê? É só botada, é só botada Na teca da malvada, é só botada, é só botada Vem com tudo sentando com força Vem com tudo sentando com força Ô moça, senta na piroca louca Ô moça, senta na piroca louca Vem com tudo sentando com força Vem com tudo sentando com força Passa pra cima aí É maluca, não dá pra sentar É maluca, não dá pra sentar O DJ que tá doce, meu cheiro entende pra você sentar Senta, senta, senta aqui Já tá, senta, senta lá Já tá, senta, senta aqui Já tá, senta, senta lá Já tá, senta, 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 senta E o papo é assim, ó J-T-A-C-N-U-I J-T-A-C-N-U-I Liê, tive dança Num cantinho Escondida Perguntei Qual a brisa Você falou Chupa aqui meu dedinho Pra gente brisar E se amar Alguma coisa acontece quando eu tomo MD Eu fico louco, eu quero seu corpo, eu coladinho no meu Alguma coisa acontece quando eu tomo MD Eu fico louco, eu quero seu corpo, eu coladinho no meu Coladinho no meu Coladinho no meu Venha, tive dança num cantinho escondida Perguntei qual a brisa Cê falou chupa aqui meu dedinho pra gente brisa E se amar Alguma coisa acontece quando eu tomo MD Eu fico louco, eu quero seu corpo, eu coladinho no meu Alguma coisa acontece quando eu tomo MD Eu fico louco, eu quero seu corpo, eu coladinho no meu Eu fico louco, eu coladinho no meu Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amado E tão sério E selvagem 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 Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Estamos distantes Sentidos Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Do escuro Mas deixe as luzes Acesas Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Somos tão jovens Tão jovens E aí E aí J. Topo Tchau 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 Obrigado.